Considere um tanque contendo 90 kg de uma solução de ácido clorídrico com 20% em massa. Expresse essa concentração em fração molar. São dadas as massas molares do ácido clorídrico, 36,5 kg por quilomol, e da água, 18 kg por quilomol. Aqui temos a sistematização do problema. Temos 90 kg de uma solução de HCl a 20% em massa. Como essa solução é constituída por ácido clorídrico e água, chamaremos o ácido clorídrico de componente A e a água de componente B. O problema fornece as massas molares dos dois componentes, mas caso não fosse fornecido, poderemos determinar pela soma das massas molares dos elementos químicos de cada substância, hidrogênio, cloro e oxigênio. Como temos 20% em massa de ácido clorídrico, significa que a fração mágica do ácido clorídrico, Wa, é igual a 0,2. Logo, a da água, WB, será 1 menos 0,2, que é 0,8. Para determinar as frações mássicas pela definição, precisaremos saber o número de mols de cada componente na solução. Como o problema fornece as frações mássicas, precisamos determinar as massas correspondentes a cada componente dentro dos 90 kg de solução, e a partir dessas massas determinamos o número de mols. A definição de fração mássica é a relação entre a massa do componente e a massa total da solução. Para o ácido clorídrico, temos Wa igual a 0,2, portanto, a massa de ácido clorídrico será de 18 kg. Para a água, teremos WB igual a 0,8, portanto, a massa de água é 72 kg. Mas como a solução é constituída apenas por ácido clorídrico e água, a massa de água poderia ter sido determinada por diferença. A massa total é 90 kg, a de ácido clorídrico é 18 kg, portanto, a diferença forneceria o mesmo resultado. Determinamos as massas de cada componente e já conhecemos as massas molares de cada componente. Pela definição, o número de mols é a razão entre a massa e a massa molar da substância. Substituindo os valores, encontramos aproximadamente 0,493 kmol de ácido clorídrico e 4 kmol de água. A unidade é quilomol porque a massa molar está em kg por quilomol. Então, esse quilograma corta com o quilograma da massa e a unidade fica em quilomol. Agora, o problema já está quase solucionado. Vou mostrar duas formas para determinar a fração molar. A primeira é através da definição de fração molar. A fração molar é a relação entre o número de mols do componente e o número de mols total na solução. Então, xa é o número de mols de A dividido pelo número de mols de A mais o número de mols de B, enquanto que xb será o número de mols de B dividido pelo número de mols total na mais nb. Já determinamos o número de mols de cada componente. Então, a fração molar de ácido clorídrico é aproximadamente 0,11, ou 11 mol por cento, e a fração molar de água será de aproximadamente 0,89 ou 89 por cento. Aqui, poderíamos também obter a fração molar da água por diferença. Como temos apenas duas componentes, a soma das frações molares necessariamente será 1. Então, conhecendo a fração molar do ácido clorídrico, iríamos obter a mesma resposta para a fração molar da água. Já o segundo método é através das equações de conversão de fração mástica para a fração molar. Esse acaba sendo o método mais prático, já que não há necessidade em determinar o número de mols de cada componente. O problema forneceu WA e WB, que são as frações másticas do ácido clorídrico e da água, além das massas molares. Então, bastaria substituir direto os valores nas equações que encontraríamos as mesmas respostas.